Olá, aqui é a Corretora Beres, mostrando pra vocês o terreno aqui na Vila Matilde, da Construtora Graal Engenharia a gente tá bem pertinho aqui, ó do Supremo Vila Matilde, onde eu tenho uma cobertura pra vender, também tem um último andar pra vender diretamente comigo, porque é de investidor, tá? o terreno aqui é maior, porque tá fechado aqui porque nós estamos no lançamento do terraço mas o espaço até onde vai o muro ali ligue já pra Corretora Beres, 9523-49059 tará!